Música Salve galera, tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island Cara, este jogo ele está incrível, seja muito bem-vindo, já deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? E hoje a gente vai farmar aqui agora, vou mostrar pra vocês aqui o segredinho para você farmar em equipe também Tá galera, isso mesmo, o jogo ele é multiplayer né, a galera tá sempre se perguntando aí como que faz pra jogar junto É isso cara, deixa eu ver que eu tenho, ó, tô precisando farmar tá, pedra, minério de ferro, madeira né, deixa eu ver que eu consigo tá evoluindo aqui Vamos coletar o combustível, pronto, perfeito, tudo coletado, tá fabricando mais aqui galera, beleza? Esse aqui o combustível, deixa no máximo, produzindo, perfeito, vamos dar uma olhadinha aqui nessa cidade disso aí Gravei um vídeo anterior, tô gravando uma série aí, tá, do zero aqui dessa, mano, muito louco esse jogo, tá, tá curtindo galera? Deixa nos comentários aí o que você tá achando sobre o jogo, eu tô curtindo pra caramba, deixa eu ver se já tem, ó, já? Caraca, fabricou rápido isso daqui, hein galera? Deixa no máximo ali, fabricando cogumelo Beleza, que a gente utiliza isso aqui lá no mapa pra alimentação, né, vou guardar esse aqui lá no baú, tá? Beleza galera? Nossa, mano, tá bem bacana, deixa eu colocar aqui no armário aqui É, pô, não, deixei, depois vou tá evoluindo, eu tô evoluindo aqui no jogo ainda, tá galera? Tô, cinco horas aqui, gerenciar, tá, beleza, ainda falta bastante tempo Vamos clicar aqui agora, vamos ver se tem alguém online, ó O Bruce está online, tá galera? Eu vou mandar pra ele aqui, vou explicar pra vocês como é que funciona Vamos lá pro mapa global, ó Cadê? Vamos lá pro mundo, tô com os itens aqui bem básicos mesmo, tá? Vamos lá, confirmar Agora a gente vai pro mapa global Eita, nós chegamos aqui, tô com 368 de combustível A gente vai clicar aqui, galera, nesta lupa, tá? Tem uma lupa ali, no vídeo anterior eu deixei, eu tirei a câmera e esqueci Acho que a câmera não vai atrapalhar não, tá? Eu tô na frente da ilha aqui, né, cara? Mas você consegue ver ela bem de boa, né? Você vai clicar nela, ilha de recursos, tá, cara? A gente vai clicar nesta ilha aqui E olha lá, agora a gente vai colocar 71 de combustível Por isso que eu deixei lá fabricando, que a gente vai gastar, né? E vai colocar em entrar aqui, tá, cara? Aí, ó, beleza? Os recursos ali, né, cara? Bora, cara, essa placa, essa imagem é da hora Eu vou tá utilizando ela em algum momento aí pra tá fazendo a capa de algum vídeo Eu já até salvei É, chegamos aqui, foi? Ó lá, ó Aí o barquinho, galera, a gente vai virar ele pra ilha, tá? Vai virar ele pra ilha Chegamos bem aqui, ó, muito bom A gente tá na área cultivadora Aí você, se a pessoa já sabe já aonde Já fala, ó, tô na área de cultivadora Que é uma boa, é, área pra você tá se encontrando, né, galera? Pois é que é fácil de tá, é, da, da, da pessoa encontrar, né? Aí você, ou, aí você pega aí na descrição Eu vou deixar o link para o grupo do WhatsApp, né? É, se eu já tiver criado um grupo só para o jogo, tá, galera? Vai tá o link aí do grupo só para o jogo Senão vai tá o Família Survival Que você pode tá conversando sobre vários outros jogos A galera conversa mais sobre o Last Day, tá vendo? Você pode tá marcando o encontro com eles aqui, ó Fala, ó, mano, tô lá no cultivador Entendeu? Vou fazer isso agora, tá, galera? Vou mandar o print Aí você pega, por isso que é importante estar em algum grupo Você ter o contato da pessoa, né? Ou só você falar, ó, tô aqui em tal lugar, né? Aí você se encontra com a pessoa aqui, ó Você clica no mapinha, tá, galera? Olha aí, cultivador, você tira um print Deixa eu aumentar a tela aqui Vou tirar um print e vou mandar no grupo aqui, ó Tô no cultivador, me encontra aqui E a Casquinha e o Bruce, vamos ver se eles vão aparecer aqui, tá, galera? Já venho com vocês Beleza, galera? Enquanto eles chegam aqui, tá? É, mas eu, como que eu adiciono um amigo, né, galera? Eles vão vir, eu acho que por aqui, por algum lugar, tá? Eu já mandei as coordenadas aqui pra ele Que nem eu falei, né, ó Tô no cultivador É uma boa área aí de encontro, né? Mas por aí você pode estar marcando em qualquer outro local aqui, ó Manda print Ah, eu tô aqui, ó Ou a pessoa não sabe jogar e você já é um pouquinho mais experiente que ela Fala, ó, tira o print da área onde você tá Deixa eu diminuir um pouquinho aqui pra ver Aí É, é, manda o print da área onde você tá E me espera aí que eu vou chegar aí, né? Se você tem um pouquinho mais de experiência, tá, galera? Aí você pega e faz este procedimento, tá? Aí, pra adicionar, você vai clicar aqui, tá vendo? Ou no mapa lá fora, né? Quando aparecer esse ícone aí Você vai clicar ali Ó o alfa ali aparecendo O cara trouxe o lobo aqui pra cima de mim, galera Vai vendo, ó O cara trouxe o lobo pra cima de mim, ó É, tem uma galerinha que fica fazendo isso, tá, mano? Eles trazem o inimigo pra cima de você Pra você morrer E dropar os seus itens e ele pegar, tá? Toma cuidado com isso Não deixa o seu personagem parado aí, não, tá, galera? Eles acabaram de ver um exemplo claro aí, né? Olha aí, ó Você vai vir aqui, tá? Aquele cara aqui nessa setinha aqui, ó Ó o alfa Vamos ver se ele vai falar alguma coisa, tá, galera? A gente tá gravando aqui Deixa eu ver se tá pra conversar Eu ia conversar, ele foi embora Tudo bem, não tem problema não Deixa eu conversar aqui Project, project, amigos Ah, a galera tá aqui, ó Manda print lá no grupo A casquinha, casquinha Eu sempre saio Manda, mostrando as conversas Agora que eu fiz, ó Né? Sobrevivir Você vai clicar aqui, tá, galera? E vai em recomendado, tá? Você vai em recomendado E você vai colocar o mostrando no vídeo anterior Importante que você acompanhe os vídeos anteriores, tá? Que eu trouxe todas essas dicas aqui Nesses vídeos aí, tá? Como que faz pra você tá adicionando Aí você vai colocar a identificação do usuário aqui E vai colocar em buscar Aí você vai aparecer e vai adicionar ele aqui, tá, galera? Ó o sobrevivir Deixa eu ver aqui, ó Cumprimentar, beleza? Só depois Olha aí, ó Haha E aí, garoto? Tranquilo, é? Mas, hein? Não é nenhum conhecido, tá, galera? Não sei se ele vai mandar mensagem aqui Vai aparecer Deixa eu ver Olha lá, ele foi embora Haha, mas tá bom Olha lá, sobrevivi Você tá assistindo o vídeo, hein, mano? Deixa aí o comentário aí Falar Opa, era eu, tá? Vamos lá A identificação do usuário Ela vai aparecer lá fora Aqui eu não sei se dá pra ver Deixa eu ver se eu encontro aqui Enquanto eles estão vindo Galera, uma coisa que aconteceu aqui, tá? Eles falaram que eles já chegaram aqui Porém, eles não estão me vendo Às vezes deve ser porque eu cheguei muito antes dele E o mapa já tá resetando, tá? Então eu fiquei muito tempo esperando aqui E se caso isso acontecer Você reseta o mapa de novo, tá? Vou fazer esse procedimento aqui Pra ver se ele vai funcionar Primeira vez aí Eu acredito que seja isso, né? Eu já tô muito tempo aqui E o mapa já tá resetando, né, galera? Então eu vou entrar ali Pra poder pegar o mesmo timer Que eles, assim, digamos Beleza? Então vamos lá Vamos voltar E eu já vim com vocês aí Eles estão lá esperando Tomara que esse timer também Ele não... Ele não... Não interfira muito, né? Vamos lá Uma coisa bem legal aqui, tá? Que eu não tinha me atentado, né? Eu já tinha feito e tudo mais Porém, eu ia chegar próximo Que fica até melhor, tá? Beleza? Do que eu mostrei no início do vídeo Vídeo aí Você cria uma equipe, galera Eu cliquei aqui Deixa eu ver, ó Deixa eu sair Cria uma equipe Juntar-se a uma equipe Vamos criar aqui Vamos criar uma equipe E aqui você adiciona Os seus amigos, tá, galera? Convinte enviado Eu vou mandar aqui pro Bruce também Convinte enviado, tá? Vamos lá Esperar desse aqui aceitar Pra ver se vai aparecer aí E eu vou lá pra ilha, tá? Beleza? Vamos lá pra ilha Lá de... Ilha de recursos De novo, né? Agora que eu montei o time Se bora! Ei, galera! Olha eles lá O tempo pra resetar o mapa Certo? Agora deu certo Se caso você não encontrar Com eles aí, tá? Ó, criei Deixa eu ver se eu criei o grupo aqui Se eles estão no grupo Então eles não aceitaram o convite não Tá, galera? Mas olha aí, tá? Uma forma aí de você estar encontrando com eles Depois você cria o grupo Beleza? Então dica bem legal aí Chegamos! Olha aí, ó Ó o Bruce Ó o Bruce Pra aqui Eita, também Olha ali Comprimentar E aí, ô bonitinho manso Cadê a casquinha? A casquinha tá quebrando A casquinha tá quebrando A árvore ali, galera Olha aí, ó Beleza? Então a gente se encontrou aí Se caso você não encontrar com o seu amigo aí Logo de início, né, galera? Olha aí É só você tá É... Fazendo esse procedimento aí A equipe Deixa eu ver Ó a casquinha lá Quebrando madeira, galera Eita, nós Eita, casquinha Casquinha Ó, vamos criar uma equipe aqui, ó É... Equipe Ó, mandei o convite pra ela, tá, galera? Ó lá Estou se batendo aí, ó Deixa eu... Ó lá, criei Equipe Por favor, não opere Deixa eu mandar aqui a equipe pra ele Ver se ele vai aceitar, tá, galera? É que tem que esperar um pouquinho Pra mandar a equipe de novo Deixa eu ver se eu consigo Mandar pra ele aqui, ó Aí Equipe Aí, agora foi, tá? Vou comer o Bragnets aqui também Aí, garoto! Agora sim, tá, mano? Depois... Depois eu vou... Agora sim, é só farmar aí, tranquilo É, mas... Acho que aconteceu Agora sim, ó Deixa eu mandar aqui uma mensagem aqui Pra ver se vai, galera Cadê? Faltou o chat, mano Deixa eu ver se... Aqui, o chat aqui, tá, ó Liga o microfone para conversar Ah, liga o microfone Não é, liga o microfone para conversar Junte-se em mim Não se segure Deprende-se Fique muito apegado à batalha Me ajude Manter o chat No seu redor Ah, tem as mensagens aqui, ó Eu irei primeiro Você clicou muitas vezes Olha eles ali, galera Eu irei primeiro Dark tutorial Ele deve estar se perguntando Como é que faz isso Olha lá Ai, que da hora Deixa eu ver aqui, ó Ilha Deixa eu colocar aqui, ó Ilha Insira Envia mensagem Salve 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 Aqui, ó Clica É... No chat Em cima É... Dos atalhos De itens E... Itens? Vamos colocar aqui, ó E... Ilha Ô, amigos Né, galera Ó, corre, ó Ô, amigos Aí dá pra conversar aqui, ó Né, ó Ó, ilha Ô, mundo Ó lá, casquinha Casquinha comentou alguma coisa aqui Eu não sei onde que foi Tá? Olha lá Eu sei que tá aí, né Ó, tem um gringo aqui, ó Ó lá, ó Entenderam? Eu não sei quem tá conversando aqui É mundo Tá? A galera tá só conversando Eu não sei onde que a casquinha mandou aqui Eu vi ela mandando um cacacá Tá vendo? Bora farmar, galera Bora, bora farmar Chega de conversa Vamos farmar aqui um pouco, ó Tô precisando de madeira Só de boas Aí os companheiros de batalha, galera Eles mostram aqui agora Ó, o Bruce tá ali A casquinha tá ali Partiu farmar, né, galera Vamos entrar lá Agora a gente tem acesso ali Tá vendo? Um e dois Eu vou... Tô precisando de canh... É canhamo, né Que fala? É... Linhaça, né Linhaça Também um pouquinho de madeira Também aqui, né, galera Então agora a gente pode tá Se aventurando aqui nos locais E farmando bastante, ó A casquinha ali, ó A casquinha vai quebrar Quebra tudo Cadê o... 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 Oxe, derrubou a árvore em cima de mim, mano Caraca, galera Derrubou a árvore em cima de mim, mano Deixa eu digitar aqui, ó E causou dano, tá, mano? Derrubou... Essa foi demais, tá, galera? É... Vocês viram? Causou dano, não foi? Ó o lobo ali, ó Vamos farmar um pouco aqui Por favor Saia da costa Vamos embora 25 Bruce, juntos Ah, o Bruce Ele não aprendeu ainda Como ele tá treinando ali Depois ele vai assistir o vídeo aí Tá, galera? Dicas bem legais aí Sobre o jogo A gente tá se divertindo aqui, mano Tá, tá aprendendo, tá? É... Eu acho assim que é... Cara, muito legal Muito legal mesmo, tá? Tamo junto Deixa o likezão aí Pra fortalecer Tem um inimigo ali, ó Tem um inimigo ali Ah, é um servo Vamos fazer a eliminação dele aqui, ó Tá, 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 tá Opa, correu Correu, corre não Corre não, bonitinho, manso Vral Aê, garota Casqueando e tá ali Tentando conversar Deixa eu pegar esse tomate Tomatinho Olha lá Eita, tomate E tem que sair do mapa, tá, galera? É... Antes do tempo acabar aqui, beleza? Deixa eu ver se tá gravando tudo aqui Tá, acho que tá ali Uhuhuhu Salve, pai geral O que foi que ele comentou? Foi maus Foi maus Ó, aprendeu Aprendeu, tá, galera? Bem legal, bem legal Bem legal mesmo, né, mano? Eu tô curtindo aqui pra caramba Esse jogo aí, tá, galera? Ó, também dá pra gente farmar junto aí Dá pra matar os inimigos junto, né? Isso que é o legal E aqui pelo PC Eu já consegui me movimentar bem legal, hein, galera? Aí, garoto Bastante madeira Pedra Depois eu vou farmar certinho É, mostrar certinho Ó o baú ali, ó Eu vou mostrar certinho Onde que vem cada um dos itens, tá? Opa Joga Olha lá, eles vão atrás do baú Quer ver? Eu tô indo atrás do baú Esses baú Que eu queria mostrar Acabei não mostrando lá no Vou fazer um vídeo só de farm também Esse é um vídeo só de farm, né? Só que o farm em equipe aí, digamos, né? Cadê? Não dropou nada? Ah, não dropou nada não, galera? Foi tapeado Não tem nada Tem nada aqui Deixa eu pegar aquele Aquele Tomatinho ali Será que o Bruce tá aí na trás dele também? Tá aí na trás dele também Deixa eu coletar Será que vem também, galera? Não, não vem não Ih, foi O Bruce pegou, tá, galera? Deixa eu ver se ele tá correndo atrás do próximo lá O ruim é isso, né, mano? A outra pessoa coleta Mas tá bom Aparece um monte Olha o outro inimigo ali, galera Eita, nós Aqui é tudo pacífico onde a gente tá Beleza? Aqui é tudo pacífico, galera Não tem perigo não, certo? Vamos voltar lá onde eles estavam Vamos manter Presentes aqui Vamos pegar essa madeira aqui Olha o outro baú lá na frente Baú Olha o Bruce É o Bruce que tá ali Casquinha tá lá pra baixo Tá aqui Tá ali Tá próximo também Tá, galera? Olha o baú lá Será que vai tentar pegar o baú? Ó Tá com a arma Cuidado, hein, mano Passar ali Caraca, cuidado, mano Passar pelas armas Deixa eu ver Droppou nada? Droppou nada Entendi, não Será que estão vazios esses baús? Ir para o local marcado, né, ó Qual o local marcado? Ah não, é o atalho que tem, né O atalho que tem Bora, casquinha Vamos ajudar a casquinha Matou Eita, casquinha Tá correndo Já tem outro aqui Outro player, tá, mano Que sucesso Vamos lá Vamos quebrar isso daqui Só que eu tô precisando também De pedra, tá, mano Deixa eu marcar um local aqui Para a gente estar farmando Um pouquinho de pedra Deixa eu terminar de farmar A quantidade de madeira necessária Aqui, né Casquinha tá derrubando A árvore em cima de mim Tô só vendo É o Bruce, né, Bruce Tá gravando aí Tá te vendo, viu Bonitinho, mano Ah, tinha o Discord, né, mano Falou para gravar no Discord Qualquer coisa a gente grava Um Um É, alguma coisa vai entrar no Discord aqui Deixa eu mandar uma mensagem aqui Do É que eu Mantenho assim cauteloso Deixa eu mandar aqui Aí pronto Mandou mensagem aqui Tá gravado lá Qualquer coisa a gente joga no Discord lá Eu mostro para vocês A gente está agora aqui na área Opa Ó, tá geral aqui Farmando junto, hein, cadra Ó Eita, caso que é trabalho Vou ficar olhando Vai Continua Trabalha Ó o Bruce Abra os parolho para ler a mensagem Ah, tá Da hora Tá, cara Vamos quebrar essa área Abre aqui E tirando Que o mapa Ele é muito louco, né Olha lá Outro carinha ali Tá vendo, ó Para quem está falando assim Que o jogo Ele não é multiplayer Ele tem sim, tá, galera Beleza, ó A área é multiplayer Aí E se você não for do mesmo clã Tem que criar uma equipe, né Que a gente está na equipe aqui, né, galera Beleza A gente está na equipe aqui, ó Juntos, né Se for lá na área de PVP Aí já é diferente, né A galera já pode estar matando a gente Esses baratos aí, né, galera Tem que tomar bastante cuidado aí Nas áreas de PVP Ó o tomate aqui Deixa eu pegar Aí o tomate Sucesso Ele cura bastante da vida, tá, galera Aê, vamos comer um Bregnets Somos corrido para cá Onde está a galera, né, ó Talvez, Bruce Deixa eu ver se ele respondeu aqui Tá, galera Não respondeu não Vamos farmar Deixa eu pegar aquele matinho ali Estou precisando disso aqui, tá Utiliza bastante, né Tem uns inimigos ali também Ó o urso E aí, mano Vamos fazer a eliminação do urso aqui, ó Deixa eu mandar ele aqui, ó É, junte-se Olha o urso Será que a gente consegue matar? Eita, pega Ele viu a gente, galera Ele viu a gente Corre, pô, pera, pera Deixa eu encher aqui Palma, palma Não premos cânico Palma, palma Cadê a casquinha? Vem ajudar nós, casquinha Vai, casquinha Cadê a casquinha? Vamos matar o urso Eita, nós Mata ele, Bruce Mata, pula, não Eita, nós Olha a carne Eu vou pegar o couro Se ficar com a carne, ó Pode pegar Peguei, peguei, peguei Vou pegar Vai querer não? Vou pegar Olha a casquinha A casquinha só olhando É só falta lá pegar o loot, né E o que que tem? O que que tem? Pegou o loot? Pegou? Pegou? É porque não tá aparecendo pra mim mais o loot aqui Deixa eu ver Cara, não pegou não Então vou pegar Eita, nós Outra ali, galera Eita, nós Olha a casquinha lá Agora tá sozinha Eita, casquinha Pera, pera, pera Mata, urso Mata, mata, mata Vai lá, casquinha Vai lá, vai lá, vai lá Olha o bruxo Aí, garoto Sucesso Demais Tá, mano Eita Mantenha-se cauteloso Sucesso, hein Olha o outro ali, cadrão Outro urso ali, ó Olha o outro Vamos lá, vamos lá Será que dá pra pegar esse aqui? Ah, não Vamos pegar Já que você não quis pegar Eu pego Não quis não Eu pego Olha o outro aqui, cadrão Venha, venha Que eu não sou da pé Eita O bruxo pulando Tá dando uma achadada no urso, cadrão Nossa, mano É sinistro Não morre, velho Vai, morre urso Vamos lá Vamos curar isso daqui, né, galera Tá, pega, mano A premiação é pra todos Ou vocês não querem pegar Não tô entendendo Ah, ele pegou Tá, galera Pode pegar Pode pegar Tá querendo isso? Pode pegar Aí, ó Agora sim Pegou todos os loot Certo Vamos lá Deixa eu curar aqui, ó E vamos farmar, né, galera A gente tá numa área bacana aqui É hora de minérios Vamos continuar farmando pra lá, ó Vamos pra essa área aqui de... De cobre Opa, tem outro urso? Vixe, tem outro urso, cara Nossa, eu saí correndo Pera, 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 pera Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Aê, garoto Eita, nós Vai nascer outro urso aqui Caraca, o urso dá muita coisa, mano Vocês pegaram, né Pegou, né Pega aí, casquinha Eita, pegou Travou aqui o negócio aqui Aê, garoto Vamos embora Pega aí, pode pegar É por isso que é bom, né No Discord Deixa eu marcar um canto aqui, ó Área de minérios Farmar Cobre Vou farmar pra lá, ó Vamos ver se eles estão vindo juntos, tá, galera Vamos armar um pouquinho de cobre ali, né, ó Tem bastante madeira Siga-me os bons Será que eles têm Eles têm, ó Ó lá Eu irei primeiro Eita, nós Vamos lá, tá Vamos coletar o tomate aqui, ó Galera, tá aqui, pula Pula, pula, pula Caraca, da hora esse jogo aqui Galera, divertido bastante Vamos pegar esse tomate aqui, ó No meio do caminho Coleta o tomate Ó, Bruce Salve, Bruce Vamos lá, continuando Vamos pra área de minérios de cobre, ó Galera Tô tentando farmar minérios Não sabe escrever no chat Né, não sabe escrever no chat Olha a casquinha, mano Vem aqui a mensagem aqui Não sabe escrever no chat, não Dark Tutorial Mundo Eu não sei onde que eles estão conversando, tá Vamos chegar pra lá, tá, galera Já tô começando a ficar com fome Deixou com o meu breganets Aí, garoto Vamos lá Eita, nós Chegando na área de cobre, tá, galera Beleza Eu não sei O que vocês estão precisando O que vocês precisam Estou indo para o cobre Eita, urso Só urso Só urso Só urso Outro urso Só outro urso Urso no meio do caminho Eu tava escrevendo aqui Nem vi, cara Que tava batendo de frente Curso Aí, garoto Vai, vai que a gente consegue Tem outro urso ali Toma cuidado, mano Ó, deixa eu encher aqui Beleza Aí Deixa eu encher mais um pouco a vida E minhas ataduras Acabou Olha a casquinha Espera aí, casquinha Eita, dois Espera que ele tira bastante vida, mano Eu tenho que fazer uma roupa mais forte também, hein, mano Urso Urso dropa bastante Carne Vai, casquinha Cuidado aí, mano Deixa eu pegar aquelas carnes lá Se vocês não pegaram Senão vai subir, né Ou aparece outro e pega Aí, ó Peguei Perfeito, tá Beleza Vamos lá para as áreas de cobre Deu tudo certo Fiquei sem atadura Fiquei sem atadura Eu não vou poder mais me atrever a A chamar atenção de urso, não Ou se eles forem chamar atenção de urso Eu vou Aqui, ó Chegamos na área de cobre Tá, galera Aí, garoto Chegamos Sucesso, hein Olha lá Quanto cê Vocês vão querer matar o urso ali Olha lá A casquinha vai farmar o cobre, tá Então vamos descer aqui, ó Que sucesso Aí, garoto Chegamos na área de cobre, galera Olha aí Que sucesso Agora partiu farmar Cobre Só que tem bastante Tem bastante player aqui, né Deixa eu ver se eu acho Aqui, ó Cobre aqui, ó Essa área aqui, ó Beleza Agora é só se espalhar, aí, meu povo Partiu fazer aquele farm, maruto Né, ó Sucesso Cadê? Deixa eu ver o que o bruxo mandou aqui Tá, cadê? Aí, beleza Deixa eu mandar uma mensagem aqui Beleza? Vamos farmar aqui, tá, cadê? O bruxo parou ali, ó Bem jogado Bem jogado, né Vamos lá Vamos farmar, tá, cadê? Pegar os cobras Olha só que tem que tomar cuidado Olha a aranha ali, ó Tem uma aranha bem naquela área Ixi, ó O carinha tá indo lá, ó O ruim daqui que é o Tem muita gente junto, ó Pra poder tá Tem muita gente, ó O cara tá Sucesso Tem muita gente pegando os recursos aqui, ó Esse que é o problema Vamos ver se a gente acha um local aqui Pra gente poder tá farmando Essas coisas no chão, né, ó Tem outra ali, ó Aê, garoto Chegamos Vamos lá Aqui, ó Outra aqui, beleza? Dá pra entrar também pelo Ó, opa O que que é passando Correndo ali? Minério de cobre Pode pegar, pode pegar aí, ó Pode pegar, Bruce Pode pegar, pode pegar Tá vendo, ó Casquinha Vamos lá Farma no outro Ó o Danique O Dani ali também, ó Né? Ó lá Eita, nois É isso aí, garoto É muita gente, mano O barato bugou aqui, ó O que aconteceu? Peraí que bugou a câmera aqui Oxe, oxe, oxe Oxe, oxe Deixa eu ver se eles bugam a câmera Aí, beleza A câmera tinha bugado, tá, mano? É que o Bruce tá Vamos lá Vamos farmar Deixa eu ver se ele começou aqui Tudo ok, né, galera? Se bora Vamos farmar o local aqui, ó É que tem muita gente, mano Aí não dá Aqui, ó Deixa eu pegar esse outro ali A casquinha já tá indo pra lá também, ó Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Quando eu não tenho a playera, né, galera? Olha lá, ó Achei outro ali Vamos farmar Se divide aí, mano Que é sucesso Aqui, ó Outra Sozinha, garoto Vamos que vamos Achei Aí, perfeito Peraí, deixa eu colocar aqui a picareta E só farmar por aí, tá, galera? Beleza, ó Só se espalhar Aí, garoto Agora, será que ele tá digitando alguma coisa aqui? Deixa eu ver que ele tá digitando Beleza? Então é o seguinte, mano Eu já vou marcar aqui Você tem que marcar onde que você deixou aqui, né, galera? Nossa, eu tô do outro lado Eu já marquei aqui o local pra eu poder voltar Beleza? É pra cá Deixa eu só farmar um pouquinho aqui Que já falta nove minutos Até eu chegar lá naquele local Você não pode É... Tá nessa parte aqui, tá, galera? Quando o tempo acabar Beleza? Porque senão você perde Partes dos seus recursos aí Então vamos farmar aqui Enquanto isso, né? Tem nove minutos E vamos direto lá pro barco de novo Senão o... Já vamos agora, tá, galera? Já vamos agora Deixa eu só farmar mais um pouquinho aqui, ó E já vamos agora É... Onde o barco ficou deixado lá, tá? É... Beleza? Deixa eu colocar aqui Com o meu breganet Por isso que é bom você sempre farmar aí o local É que demorou um pouquinho aqui Que a gente tá gravando, né? Você já vem já preparado Pra você tá indo nos locais Vamos lá Junto-se em mim Vamos lá Eu irei primeiro Então se bora Vou ter que ir embora, né, galera? Senão o negócio aqui vai resetar E já viu Perdeu os itens aí Não vai dar certo Vamos lá Beleza? Eita, boda A casa que passou da frente do urso ali Tá, galera? Não, vai embora Vai embora Para não Vai embora Vai embora Para não Vai embora Vai embora Para não Que eu tô sem vida Vamos, vamos Mata não Mata não Vai embora Ê, casquinha Tá sem tempo, mano Vamos lá Deixa eu fazer a eliminação dela Vamos ajudar aqui Vamos logo Eita, casquinha tá ficando sem vida Tá, galera? Corre, mano Corre, corre Aí, garoto Pega aí a carne aí Mas vamos lá Tenta não deixar bater São dos ursos É que eu tô sem vida Por isso que... Pronto, vambora Chegou? Chegou, vambora É isso aí, garoto E será Uma coisa que eu notei, galera Será que É... Precisa do barco? Ou se eu for Por exemplo Nadando, né? Tipo Até o... A costa Eu vou fazer esse teste, galera Eu vou chegar lá primeiro, né? E vou... E vou ir pela água Normal Vamos ver se vai dar certo Assim Beleza, galera? E uma coisa que o Bruce falou ali Que eu expliquei no vídeo anterior Reforçando também Neste daqui Quando você for farmar, galera Já posiciona o barco, né? Antes de você descer da ilha Tá? Que eu expliquei no vídeo anterior Aqui eu tô explicando como faz pra você Encontrar com um amigo e tudo mais Porém, se você quer farmar minério aqui Na hora que você descer aqui Já vai com o barco Pra onde você quer E fica farmando ali próximo, né? Uma coisa que eu quero testar aqui, galera Se dá pro personagem E pra margem Tem o barco, tá? Vamos testar esse aqui agora Vou ver isso aqui agora, tá? Vou deixar indo até lá Beleza, galera? Então dá Pra você tá indo, tá? Não precisando do barco Se você ver que não dá tempo De você evacuar o local Voltar até o barco Beleza? Então você pode tá Fazendo esse procedimento sim Acabei de gravar ali Mostrando e registrando, né, galera? Então sucesso A gente conseguiu aí Farmar bastante, né? Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários aí Eu vou trazer mais vídeos Sobre o jogo Espero que você tenha Gostado mesmo Nossa, mano 40 minutos ficou vídeo aqui Pra mim Eu não sei quanto tempo Vai ficar aí Pra vocês Caraca, mano Tamo junto Grande abraço Fui Tchau 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 Tchau